A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então filho, estás com sono? Um bocadinho. Ah, e isso é porque? Porque eu ressono? Então, ressono? Ah não, que disparate Marina. Já sou muito baixinho. Bom, eu vou preparar um chá. Quem quer? Olha, eu quero-me para mim. Parou. Podem dizer-me a verdade. A Patrícia vai dizer-me que ninguém anda a dormir nesta casa por causa do meu ressonar. Eu só não percebo é porque é que foram contar isto a pessoas de fora em vez de falarem comigo primeiro. Eu não, isto nunca me aconteceu na vida. Eu nunca ressonei. De certeza que sou eu? Absoluta. Mas não é para ficar chateada. Eu não estou chateada. Podiam era ter-me dito. Estávamos à espera que passasse Marina. Olha, também eu estou à espera que passe há muitos anos ao meu avô. E nada. A mim? Sim, tu também ressonas. Ressona um bocadinho em ti, Benjamin. Sim, mas não parece uma outra gana. Oh Marina, e se fosse só o doutor Nuno ver o que é que se passa? Tu não costumavas ressonar assim? Era o doutor Nuno. Porquê eu ressono? Tu estás a pensar no que estás a dizer? Eu não estou doente. É só porque não ressonavas assim. É só isso. Acho estranho. Pois olha, eu antes não ressonava, mas pelos vistos agora ressono. Habituem-se. Eu vou lavar a louça. Eu disse que ela ia ficar chateada. É? Se a má disposição lhe tirar o sono, pode ser bom para nós. Ah.